A gente vai fazer uma surpresa para a Sofia na Patrulha Canina, será que ela vai gostar? Sofia, olha o que querido de você! O que querido? Fala pessoal, vocês estão bom? Essa é a vida do Lucão e eu sou o Lucas E no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês a surpresa que a gente vai fazer para a Sofia na Patrulha Canina Não sei se vocês sabem, mas o personagem preferido dela é a Skye Então eu e a Jana compramos um presentinho para ela e vai dar para ela hoje Será que ela vai gostar? Com certeza Então fica ligado nesse vídeo aqui, assista até o final Curta já, compartilha, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos E se gostou comenta lá no final Sofia, olha o que querido de você! O que é isso aí? Nossa! O que é isso? O que é isso? O que é isso, meu amor? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos abrir? O que é isso? A Skye é... Não tem problema Sabe o que eu acho que foi? É Quando eu coloquei no carro, eu coloquei as coisas em cima Ah, pode ser A Jana está falando isso daqui, trincou o ovo aqui, mas não tem problema Ela vai brincar com a Skye Né, Cessão? É Que mãe, né? Gosta dessas coisinhas para guardar outras coisas É Mas você estava pensando em guardar o que nesse ovo aí? O brinquedo dela Ah, o brinquedo dela Ah, o brinquedo dela Pai Sussu, abre aí Abre, abre, abre Eita A mãe vai precisar de uma tesoura para guardar o que esse ovo dela ali, ó Tesoura Vou pegá-la Tesoura Tesoura Ó Tesoura com ponta, então não pode... Não, não pode não Você quer... Não! Amor, pega a tesoura Sofia, essa tesoura, você não pode pegar Corta 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 nada, vai assim mesmo Fala Fala as técnicas Fala as técnicas Fala as técnicas Ah, que pena Que legal, muito legal, muito legal essa tesoura Muito legal essa Skye Vamos ver o que ela é É um cofre? Ah, eu acho que é, né? Nossa! Nossa! Uau! Nossa! Olha lá, olha! Nossa! Sky! Olha lá, o que é isso aí? É o Sky, você não está vendo? Você gostou, meu amor? Era a última que tinha A última? Daí tinha um Marshall E depois só o Mickey Não, Mickey não Mickey não Alá, Dudu! A Sky Olha lá Será que ela sai a cabeça dela para ter a moeda? Não sei, deve sair Olha, está vendo? Ah, achei sim Não, acho que tem a moeda por baixo, amor É Ah, sabe o que ela quer? Ela já viu que tem o livrinho de guache lá, ela quer pegar Ah O que que você, eu vou pegar para você? Vou pegar para você, espera aí Vem aqui, vou pegar Olha aqui Olha aqui Nossa! Vamos ver Eu acho que ela gosta mais de livrinho do que banquedo assim, gente Nossa! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uau Uau O que é esse? Quantos presentes, hein, Sofia? E esse? Esse é o... Marshall Ele é o Tracker É o Marshall Não, é o Marshall É o Marshall mesmo Nossa É o Marshall É o Marshall Eu acho que tem, amor É o Chase Sofia, depois a gente vai pintar isso daí, hein? Prefeita boa, hein? Depois a gente vai pintar de guache Eu acho que foi um pouquinho de água, né, amor? Tem essa Pega uma tampinha com água, um pouquinho com água e vai molher a pincelzinha E o pincelzinho veio? Tá试i Tá lógico Mas vai fazêuma meleca, hein, Sussu Vai fazêuma meleca, leca, leca, leca Eu vou ter... Que sustante ... esse... diverti noовые Nossa, aqui Muito bem Olha lá 1-יקül Como Growth card Olha, ela está olhando para o Benquilinho das snives Mad Aquela igual a essa Sky Sky E Patrícia Canina Todo mundo, todo mundo Todo mundo Que delícia Essa cachorra que é muito gostosa Olha a pele dela É muito pesada essa cachorra É muito gostosa Gostosa, gostosa, gostosa Fala aí, Zilzão Fala aí, Zilzão Tá mandando um beijo na mole Vai lá Vai, dona Vai, minha Pega esse desgramado Eita aí Olha lá as duas da mãe Jogou no chão Já era Vai aí, dona Pega esse cachorro sem vergonha Aí, duas contra um Aí sim Nossa, você chegou aqui Quase na hora da gravação, hein Por pouco que não pega você Você, você Essa cara de sono, hein Parece até que acabou de acordar, Sofia Tá mazegando o pepê? Tá gostoso? Xicretes Olha, xicretes, papai Olha o que eu vim mostrar pra você aqui, papai Uau, uau Liga o uau, uau Liga o uau, uau Liga o uau, uau E agora? Precisa comprar pilha, papai Papai, precisa comprar pilha Meu branquedo não funciona sem pilha Não é mesmo? É Precisa comprar pilha pra você, Sussu Vai Já era O que você tá procurando aqui? Ah, ela tá olhando a estante aqui Ela ama pegar as coisas da estante O que você quer aí, Sofia? O que? O que que é? Essa estante é um monte de tranqueira Nossa, aqui Tem branquedinho Tem Tem Coisa do Veneno Tem Uma mini empilhadeira Tem Brinquedinho aqui Tem bíblias Bíblias e muitas bíblias Tem branquedinho do Harry Potter Qualquer dia eu mostro esse branquedinho do Harry Potter Que é o game da Jana de presente Qualquer dia eu mostro pra vocês Esses bonequinhos aqui Bonequinhos não Action figure Vou mostrar só assim De futebol americano Pra quem sabe eu sou doido Pra futebol americano, né? Aqui, ó Daqui é o meu time do coração, ó New England's Patriots Os Pets Olha aqui, ó Tem esses piratinhos aqui E aí Era tudo branquedinho meu Essa estante aqui ficava bonitinha assim, ó Com todas as minhas action figures aqui Bonitinho Só que a gente precisou guardar Por causa dela Senão ela fica pegando Aqui, ó Tem meus livros E da Jana Qualquer dia a gente pode mostrar pra vocês Fazer um tour aqui dessa Dessa estante aqui Mostrar o que tem Mas eu acho que não sei Vamos ver Tem muito mais coisa aqui Só que tá guardado Tem muita coisa guardada De action figure De figurinhas Aqui é o violão Era do papai Agora é meu Recordação Velho Velho É Eu vou colocar na parede Em algum lugar aqui Ainda Que é isso aí Vai E vai Eita Vou embora com o livro Daqui é o pimbolim Que eu ganhei da Jana Tem um pimbolim Qualquer dia eu mostro pra vocês também Então pessoal Nossa Tem um monte de brinquedo guardado lá Não tem ideia que tinha um figures Que eu tive que guardar Por causa Aqui não Se não ela sofrer É mexer Então Cadê eu mostro pra vocês Desembalado Tá tudo embalado Tudo Bonitinho Guardado Cadê eu mostro pra vocês Voltou Voltou Outro livro Tá levando tudo pra mamãe Tá levando Leva lá tudo pra mamãe Leva Corre 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 Cãozinho Corre E foi Foi embora Sentindo o cheirinho já Olha o que a gente vai ter hoje Coxinha Muito bom isso daí A Jana já tá afetando aqui Já dá pra comer já? Coxinha patrocinada pela Rebolos É É verdade pessoal Coxinha patrocinada pela Rebolos O pessoal vai bugar a cabeça O pessoal Caramba Rebolos faz ovo Rebolo E coxinha Deixa eu ir pra eles O que aconteceu Ah então Essa coxinha é ganhada da Rebolos Não é ela que faz A minha irmã A Renata O meu sobrinho vai na igreja Então daí Ela comprou Aí ele deu um pouco pra nós Entendeu? Ah Entendi Então tá explicado Agora o pessoal entendeu Ela comprou pra eles E deu pra nós também Agora o pessoal entendeu Agora o pessoal entendeu Não é ela que faz Ah mas vai ficar bom o negócio Por enquanto Por enquanto Mas será que ela vai começar a fazer Eu não duvido nada Vai lá pessoal Comenta aí embaixo se você gosta de coxinha Se você gosta de coxinha Comenta aí Coxinha gostosa do Lucão Nossa não ficou muito bem isso daí né Não Se você gosta de coxinha Comenta aí Coxinha gostosa Não precisa colocar do Lucão não Senão vai ficar estranho Menininha você está prontando Ai Essa é a nova moda de usar piscina Né Ai que delícia Que delícia Que delícia Ela gosta de usar piscina assim ó Então na verdade A piscina dela é utilizada como uma cama elástica Ela vira piscina ponto cabeça E fica usando Como cama Né sussu Tá gostoso aí Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso O que você está desenhando aí No Marshall No Marshall Ah esse daqui é o novo que você ganhou né Olha que bonito Nossa um monte de desenho aqui Que legal Aí tem a quinta guacha Depois a gente vai pintar Tá bom Falou Dá um joinha aqui Toca Toca aqui o pai Ah muito bem Saiu uma folha que guia Pra pegar coxinha Por quê Porque coxinha tem mais É Mas vou pegar Mas tá quente isso daí Mas pega lá Algum Sei lá Um garfo Uma faca Ah Eu vou pegar um guardanapo aqui Isso Pega um guardanapo Opa Pega um guardanapo Mas olha Faz assim Põe lá Que ele fica Pega um guardanapo Que ele fica Pega um guardanapo Vem aqui Hum Pessoal Vou experimentar uma Coxinha aqui Vamos ver se ficou bom As coxinhas aqui Da Jana Coxinha da Jana Vamos ver Tá quente Tá quente Tá quente mesmo Acabei de te levar Tá quente Tá quente Acabei de te levar Do fogo Tá quente Hum Vou dar mais uma molhida Eu acho que deviam vender Um salgadão Assim mesmo Né É Não é um salgadão Não Não acha mesmo Cheguei no recheio Pessoal Recheio Pop Hum Gostosinho Ó Experimenta Hum Tá quente Cuidado Tá quente 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 Hum E aí Bom Gostou Ah Muito obrigado Eu que firtei Ficou bonzinho Chique Muito obrigado Pela parte Que me toca Então Pega a Sky Vai lá com a mamãe Pega a Sky Vai Vai Foi pegar a Sky Pessoal Eu vou mostrar pra vocês Como ficou a Sky Espera só um pouquinho Que a Sofia foi pegar Acho que ela vai vir com a Sky Sossô Traz a Sky Pega lá Sky Vai pegar a Sky Olha lá Olha como que tá a Sky já Ela gostou tanto Que já começou até a pintar a Sky Pintou tudo já É um cofrinho Tá vendo Ó Ela é um cofrinho Mas é bonitinha Muito bonitinha Muito bonitinha a Sky Da Patrulha Canina É um cofrinho Vai acertar o dinheiro Por aqui Eu acho É Precisa de uma faca Alguma coisa Acertar o dinheirinho Por aqui Bonitinha né Eu gostei Gostei Sossô Tá Sky Tá Sky Pega Sky Pega Sky Essa Filhatinha vai voar Opa Ó Ó A Sofia aprendendo a pintar Olha aqui pra mamãe Ó Ó Passa lá no Chase Passa lá no Chase Agora ela entendeu O que tem que passar aí Tá vendo Agora pinta aqui Ó Pinta aqui Isso Muito bem É muito ruim Esse pincel Que vem É O pincel É vagabundinho Mesmo né Olha Ele já tava Pizando tudo Não tem Pior pincel Não tem Pior que não tem Não Sofá não Pintando sofá Sofia Ó Você tá pintando sofá Sofia Sofá Sofia Vai Molha Molha aqui Vai Escolha uma cor Molha Agora pinta aqui Pinta É bem fraquinha Essa pinta guache É Rãzinha Precisa comprar Tinta guache De verdade É porque eu acho Que é pra Que já tanto Aí não dá né filha É aqui ó No papel Tá vendo É a primeira vez Que a Sofia Tá pintando com Tinta guache Sofia tem que Recarregar Aqui ó Molha Molha o pincel Aqui Não Assim não Molha o pincel Aí molha aqui Qual cor você quer Aqui 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 E aqui Ó Aí Muito bem Aprendeu Aprendeu Tá meio confusa A cabecinha dela É Ó Aqui 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 E aqui Isso Viu Isso Ainda bem que sai né Vai lá Só deixar aqui Ela vai derrubar tudo Isso Muito bem Agora aqui ó Muito bem Pinta aqui Olha aqui Aqui agora Isso Pintando Pintando com tinta guache Assim mesmo Vai lá Recarrega Olha aqui Recarrega a tinta do pincel Ae Aqui não dá pra pintar Não quer mais não mamãe Não quer mais Ó É só papel Aqui Só Vai Pega a tinta de novo Sofia Pega a tinta lá É A Sky Olha aqui ó Tá muito bonito hein Que que é isso? É nuvem? É roxa Nossa Ela tá pintando ela Sofia Achou O jeito mais legal de De brincar É Tá pintando ela mesmo Eita Sofia Ainda bem que não tomou banho né Ainda Enquanto se sua mamãe tá pintando Aqui ó Tô tentando fazer Ó Acho que um desenho Tá pintando Eu pintei ó Olha lá Um desenho já era Tá lindo Dá pra pintar direito Olha lá Tá bonito Sofia Pinta aí Que que você tá gostando Da experiência De pintar? Vamos ver Fala aí Isso Muito bem Olha o que que ela gostou É aí né Já Vou fazer um coração Olha só Fala 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 Imitando Olha só Que menina inteligente Vou fazer um coração aqui ó Fala Que inteligente essa menina né Faz aqui na mamãe Aqui ó Na mamãe Faz aqui Isso Muito bem É isso E aí Falei É pra fazer um coração Eu acho que sai depois com o banho né Ah É pra sair né Pizza Quem não gosta de uma pizza né E quem não gosta de assistir Alguém comendo comida né Não é mais uma pizza Então tá aí ó Pizza doce Com doce de leite Nossa amor Que bonito hein É também veio tudo zoado Motoqueiro que entregou Motoqueiro que entregou Deitou muito na hora de fazer a curva Mineirinho Romeu e Julieta Né É isso que vocês gostam né De comida né Então Tome comida E Uma salgadinha aqui ó E Catupiry Catupiry Com calabresa É isso aí E fiquem com vontade A gente vai comer E passam em vontade Mas se vocês quiserem Comer Ficar com vontade Vocês vão comer Essa aqui ó Forna de lenha Aqui eles entregam É muito boa Só demora duas horas E mesmo Pra chegar quase três horas Mas é muito boa E esse foi o videozinho de hoje Espero que vocês tenham gostado Se já Não é inscrito Se inscreva Se gostou Dá like Não esqueça do like Compartilha Se inscreve de novo Quantas vezes você quiser Se inscreve Não dá É só uma vez só Então curta o canal E fica ligado No nosso canal aí E fica ligado Que logo logo Vem mais vídeos por aí Falou Fui